Pronto, bora desconectar essas baterias Desconectar essas baterias logo Já tá uma quintura danada aqui Olha, é bom esse conector que ele não sai, ó Esse tipo de barramento Essa daqui, ela é daqui Essa daqui Com esse, eu vou pegar bem com o alicate Corte Botei essas braçadeiras Caso ele queira sair Para o pólo não sair para outro rumo, né Essa daqui, ó Deixa eu cortar aqui Ah, mas tem a madeira Para tirar ela, vou ter que tirar primeiro essa Cadê os pólos dela aqui? Vou deixar longe do outro aqui para não dar bagunça Vou tirar agora Esse pólo aqui assim Apertado Se tá aí o esse, agora é esse Essa daqui Sai Sai Essa bateria aqui Essa daqui é a que eu desconfio Tá mais quente ela Tirei ela A pá que explodiu aí, ó Agora tu vai sair daqui Agora tu vai te embora Tá dando azar é tu Esse que eu já tirei Eu vou afastar aqui Ó, quebrou, tá? Fui quebrar, ó Eita, bichão Toma aí Vou isolar esses dois aqui Eu não vou tirar agora, não Não pode triscar um no outro não Se não é fogo Vou pegar no olho aí Uma faísca aí Tá? Depois tu tá arrependido Pronto, agora vai, não vai? Tá bom Esse aqui é fio lá do som Esse fio aqui Esse aqui Deixa eu botar esse aqui pra cá Senão ele perde Tirar um negativo Vou tirar essas Essas duas Vou medir Vou carregar ela Deixar um tempo parada Depois vamos pra medir O CCA Que eu tenho um medidor, né? Pra ver como é que tá Se comportando É, não dá Cadê a fita? Ele tava com a fita Será que ela caiu? A fita isolante Galera Vocês viram pra onde ela foi Mas eu não vi Não vou achar agora não Que eu botei ela aqui E ela é grande Cadê a fita? É, pessoal Não achei a fita Pedaço de caixa Vou botar aqui não É, bora continuar Quero só girar Consegui dar o giro Agora eu pego ela E boto pra fora Um, dois, três Vai Essa aqui já tá Já tá solta Ó Será que tá gravando ainda? Tá Eu vou pede É, ó Tante de solução Que ela derramou Da onde ela tem solução Ó Agora tu vai sair Tomara que não quebre Esse cordão aqui Tá emendado Vou pegar o celular E é isso aí Parece que tudo é solução Daquela que explodiu Aqui tava tudo limpo Aqui ficou sujo Foi de coisa de extintor Vou dar uma limpezazinha Com o pano molhado Deixa tudo no grau De novo Vou tirar essa tábua aqui Vou lavar ela Essa tábua aqui Aqui Deixa elas tudo certinhas De acordo com a bateria Que eu boto Eu pensei que Não dá Cabe duas de 150 Subiu o fopó aqui Vou sair daqui Deixa pra lá As baterias aí E aquela outra lá Que morreu Essa daqui, ó É a de 70 Tá muito quente As outras tão frias Mas eu não vou botar elas não Quero botar mais Essas baterias não Ah, tão Com muito tempo no som Não precisa botar ela mais não Já deu o que tinha que dar Acho que já dá certo Só substituir Agora eu vou dar um jeito aí Depois a gente começa Gravar de novo Viu A solução é aí Isso aqui faz mal a saúde Eu vou tomar um banho E deixar Tudo no grau Porque Essa bateria aqui tá quente Essas outras aqui Dá pra quebrar galho Mas eu não vou usar elas não Continuando, né Hoje Eu já fiz um bocado de coisa Aqui não Aqui eu só Só tirei as baterias do lugar Nem limpei ainda Eita, vai dar trabalho Nunca limpei Caixa de grave Se tivesse um aspirador Eu tinha um aspirador Mas sumiu Eu tô fazendo uns testes Nas baterias Essa daqui não presta não Essa daqui é a que tava fervendo A de 70 amperes Aquelas duas de 100 Eu fiz um teste Já na primeira ali Ela carregou já 100% Agora eu tô deixando Ela descansar Pra depois eu fazer Outro teste Fazer um teste Com Um aparelho de partida Que o Silval tem Ele vai trazer Depois a gente faz um Pra ver como é que tava Essa daqui também Já tá carregada Tá mandando amperagem A fonte tá toda hora Toda hora desativando Não esquenta Essa daqui não tá quente Não tá quente Tá a temperatura ambiente Do sol Que ela tá no sol agora Tá no chão mesmo Se for pra presta Tá presta Tem esse negócio de chão não A galera Pai de bota a bateria no chão Isso aí é mito Viu Isso aqui tá carregado Eu acho que eu vou desligar E vou esperar ela descansar Fim de semana todinha Amanhã Hoje é sábado Amanhã é domingo Deixa elas descansando Eu boto elas pra limpar a sombra Pra também não ficar pegando sol E Vamos ver se vai dar pra botar elas ou não Depois do teste de pico De partida Do Sival Aquela dali Vocês tão vendo Aquela dali aqui explodiu Aquela dali Não tem teste no mundo Que bota ela ao normal Ó a altura do up É Não porque eu tirei a bateria A faixa de médio também né O médio aí pesa menino É isso aí galera Galera que tá Não é nem gostando do vídeo né Que ninguém Não é possível que tão gostando Tão gostando do conteúdo Pronto O conteúdo É se inscreve no canal Deixa o like Pra fortalecer aí O up charmosinho aí Bota essa caixa bem aqui assim Aí eu boto Olha ó Acho que dá 4 graves no up Ainda não Uma fica dessa altura Aí a outra Só que no 4 graves A caixa vai ficar lá pra dentro Assim porque pra cá já não dá A pessoa 4 graves Fica bom a partir daqui E pra trás Perde tudo lá Mas Tem Tem 4 portas no up Né Dá pra botar a lateral Os módulos Capacitor e tudo 4 graves E dá pra botar Quando botar Olha Eu já tô falando Quando botar Botando 4 graves no up Fica bom Essa parte aqui também Da bateria no step Porque Tipo eu boto daqui pra cá Daqui Pra lá A caixa de grave Porque é a altura aqui Que tem um vão Aí eu boto daqui pra lá Faz o horn E faço Uma gaveta aqui Não fica bom Pra botar A instalação Com as baterias Vai ser melhor né Móia menino Custa nada sonhar Aí vocês vão me ajudar Vocês aí do canal Se inscrevendo Deixando o like Compartilhando o vídeo Pra galera Eu tirei os adesivos Viu Foi Depois do evento Eu tirei Pra não ficar andando muito Com esses adesivos Muito chamativo Tá do mesmo jeito Tudo É isso aí Aqui é o up charmosinho Galera É o up fênix Vai e volta Sempre mais forte Eu vou atrás De bateria Hoje Vou ver se eu compro Duas O Silval Diz que tem uma bateria Boa Boa lá Qualquer coisa Eu boto Eita o fio aqui Do grave Martigou Mas não Não furou não Esse carro tá sujo Tá sujo aqui Tá sujo aqui Parece uma lama Esse aqui foi só Do racha Que os caras Ficavam com os copos Aí fica melando tudo Com os copos Nas cornetas Tão entendendo Ó o up 4 grave Já pensou Ele se eu fizer Um up 4 grave Vai ter que ser Um investimento Surreal Top Eu não sei Nem se eu mesmo Que vou fazer Claro que eu vou Tá no projeto Né Que Eu não saio do pé Mas tem que ser top É 4 grave Menino A pessoa Ó o sonho Do charmosinho Menino Esse forro aqui Eu acho que a pessoa Compra né Depois Se quiser Eu acho que compra O forro de carro Que é a parte aqui Na hora do médio lá Tirar a caixa do médio Ele furou Furou aqui Rasgou Que foi o ferro Do médio Rasgou E saiu arrancando o forro Mas é É assim Foi o jeito Eu quero saber De arranjar um aspirador Tirar um Esse pó Aqui tem muito pó ainda É isso aí Eu vou desligar Essa fonte aqui Porque aqui já tá Já tá terminando Que tem que deixar A bateria descansar Agora pra fazer Os testes né Aquela dali Não vai mais Aquela dali Vai pro lixo Tem que mandar Pra uma sucata Não pode jogar No lixo não A bateria Eu quero montar Esse som logo De acordo Com essas duas aqui Já já Vai dar sombra Aqui ó A sombra vai indo Pra lá Aí mais tarde Eu venho pra gente Fazer uns testes Hoje de noite Umas seis e meia Da tarde Eu vou fazer Os testes aí Pra nós vir É isso aí Bora continuar aí Fica no vídeo aí Que mais tarde Tem mais Tamo junto